Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos começar esta edição falando ao vivo com o repórter Daniele Popov, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, acompanhando o trabalho da equipe de transição. Olá, Daniele, boa noite. Como é que está a movimentação aí hoje? Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui agora até que está tranquilo, viu? O entressai hoje de parlamentares, de deputados e senadores, também de técnicos, né? Que integram aí os grupos de trabalho do governo de transição. E mais cedo, outros três nomes foram anunciados para o novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro pelo futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Para a Marinha foi escolhido o almirante de esquadra Ilques Barbosa Jr. O exército terá como comandante o general de exército Edson Leal Pujol. E a Força Aérea Brasileira será liderada pelo tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Bermudes. Segundo o futuro ministro da Defesa, essa escolha seguiu o critério de Jair Bolsonaro de que essas forças fossem comandadas por pessoas de dentro das forças do alto escalão. Vamos ouvir. O Ministério da Defesa, hoje eu falei, é um ministério que, dentro da nova estrutura, do novo governo, é o que menos muda ou quase não muda nada. Ele é baseado nas forças armadas, ele é baseado na nossa Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro e na Força Aérea Brasileira, que são instituições muito sólidas e organizadas. Bom, Alessandra, você perguntou da movimentação aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete de transição. O presidente eleito Jair Bolsonaro ficou aqui até mais ou menos a metade da tarde, depois ele seguiu para uma reunião do PSL, que é o partido dele, em um prédio comercial aqui de Brasília e, segundo informações aqui, nós soubemos também que depois ele seguiu para o Senado Federal e, até o momento, ele não retornou. Mas o dia hoje também foi de outros anúncios, só que a gente vai saber agora em detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Manhã de reuniões no CCBB. Aos poucos, a equipe que vai assumir o governo de Jair Bolsonaro vai se formando. Nesta quarta-feira, foi a vez de Gustavo Bebiano ser indicado como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro. Quero só agradecer a confiança que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confere a mim mais uma vez o privilégio participar dessa equipe. Eu diria que a principal tarefa da Secretaria é o trabalho de modernização do Estado, desburocratização, Govitec e talvez pela primeira vez o governo federal olhando para a sua atividade de fim, que é servir bem à população. Outro nome que vai compor a equipe é o do advogado André Luiz de Almeida Mendonça. O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente eleito. André Luiz vai assumir a Advocacia-Geral da União. O ministro Onyx Lorenzoni informou que além dos ministros, 14 equipes técnicas trabalham no governo de transição e elaboram projetos para cada pasta. Ele também informou que estão trabalhando para construir uma estrutura mais enxuta, com menos de 20 ministérios. O que nós estamos verificando nas análises e foi discutido agora é o fato de que nós temos inúmeras e imensas estruturas dentro da máquina pública do governo federal que tem fim em si mesmo. Ela apenas alimenta a burocracia, não tem nenhuma finalidade de servir à população. Então, isso nós vamos com paciência, humildade, muito trabalho, revisar e até meados de dezembro nós vamos ter o desenho ministerial concluso e as e os enxugamentos que virão a partir da redução secretarias, diretorias e outras funções que acabam apenas gastando dinheiro público e servindo muito pouco ao cidadão brasileiro. Ainda pela manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro participou de encontros com os embaixadores do Líbano, da Rússia e de Portugal. E hoje, a atual e a futura primeira-dama se encontraram em Brasília. O convite foi feito pela primeira-dama, Marcela Temer, que apresentou a Michele Bolsonaro o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Projetado por Oscar Niemeyer, é uma das mais importantes obras da arquitetura moderna brasileira. As margens do Lago Paranuá é decorado com centenas de obras de arte. Marcela Temer e Michele Bolsonaro também visitaram a Granja do Torto, outra residência oficial dos presidentes da República. Em conversa com jornalistas, Michele disse que ainda não decidiu que casa vai ocupar, mas pretende escolher a que melhor atender a filha do casal que tem sete anos. A futura primeira-dama também falou do papel que pretende desempenhar no próximo governo. Todos os projetos sociais possíveis, até porque era algo que eu já fazia antes de me casar com o Jair. Então eu tenho um chamado para a ação social. Você tem uma em específico? Comunidade surda, pessoas com deficiência e portadores de síndromes. E hoje, o presidente Michel Temer cumpriu a agenda em Santiago, capital do Chile, onde foi assinado um novo acordo comercial com o país que pretende ampliar ainda mais as relações comerciais e os investimentos com o Brasil. O Chile já é o nosso segundo maior parceiro comercial na América do Sul, atrás apenas da Argentina. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e Chile chegaram a quase 8 bilhões e meio de dólares. Por algumas horas, a praça de lá, a cidadania no centro de Santiago, virou um pedacinho do Brasil, com a nossa bandeira cheada e o hino nacional. O primeiro compromisso da visita oficial do presidente Michel Temer ao Chile foi participar de uma cerimônia em homenagem ao general Bernardo Orrigues Riquelme. Considerado pai da pátria, Orrigues foi uma das figuras militares fundamentais no movimento de independência do Chile e o primeiro chefe de Estado do país. Já no Palácio La Moneda, sede do governo chileno, Michel Temer foi recebido pelo presidente Sebastián Pinheira. A principal agenda da visita de Michel Temer ao Chile foi acompanhar um acordo de livre comércio. A assinatura foi feita pelos chanceleres dos dois países. Em discurso, o presidente Michel Temer ressaltou a rapidez na negociação do acordo. Há menos de seis meses nós fomos capazes de formatar e formalizar este acordo. Mas eu creio que isto também, presidente Pinheira, é fruto de uma convergência natural que existe entre os nossos governos, entre o meu governo e o seu governo. Portanto, entre o Brasil e o Chile. E este acordo comercial que foi muito, desde ontem, muito saudado no nosso país, pela imprensa, pelo povo brasileiro e eu verifico que aqui também, no Chile, é igualmente enaltecido e ressaltado. As tarifas do comércio entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014, depois que entrou em vigor um acordo com o Mercosul. Agora, o novo acordo vai facilitar ainda mais o intercâmbio comercial entre os dois países. Grande parte dos investimentos externos chilenos no mundo estão em território brasileiro. Já são mais de 35 bilhões de dólares. Com o novo acordo, os dois países querem ampliar as relações em áreas que não envolvem taxas de comércio exterior. O uso de certificados de origem digital na hora de importar ou exportar um produto, por exemplo, terá os custos reduzidos em cerca de 35%. O prazo para emissão do documento cai de três dias para 30 minutos. É um acordo que também se dirige e que facilita o intercâmbio entre pequenas e médias empresas, que são setores bastante dinâmicos das duas economias. É um acordo que elimina as cobranças de roaming de celular entre os dois países, que é algo que tem um impacto, um benefício direto, não só para o turismo, mas também para certos tipos de prestadores de serviços. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. Em 2017, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 8 bilhões e meio de dólares, aumento de 22% em relação ao ano anterior. O presidente chileno lembrou que não existe fronteira física entre Chile e Brasil, e por isso não deve haver barreira no comércio entre as duas nações. Sebastián Pinheira destacou ainda a importância do acordo para o turismo. Se elimina o roaming, o que vai permitir que os 500 mil turistas brasileiros que vêm a Chile todos os anos, e os 300 mil turistas chilenos que vão ao Brasil todos os anos, possam se comunicar muito melhor. Cerca de 50 personalidades e entidades receberam o prêmio Direitos Humanos 2018. A homenagem é uma ação do Ministério dos Direitos Humanos e busca reconhecê-lo e valorizar as práticas sobre o tema no Brasil e no mundo. Com o conhecimento que recebeu do pai, a pajé Mapulu Kamayurá trata de doenças de índios de 16 etnias no Xingu, em Mato Grosso. O atendimento é oferecido a mais de 6 mil pessoas de cerca de 60 aldeias. Mapulu trabalha com um médico. O que ela não pode curar, passa para o colega. Eu cura dor de cabeça, aquele que não consegue dormir, aquela que ficou coluna, doendo aqui, corpo todo doído, esse aí eu cura. Eu cura com fumo, a folha, com fruta. Eu fumo, eu consigo curar, eu olho o que ele tem, né? Aí eu falo com paciência, esse aí que está dando problema no seu corpo. O trabalho que a pajé faz há mais de 30 anos foi reconhecido. Ela foi uma das ganhadoras do Prêmio Direitos Humanos 2018, que também premiou cerca de 50 entidades sociais e personalidades. Na entrega, o ministro dos Direitos Humanos destacou o caráter igualitário da premiação. A ideia do Prêmio Direitos Humanos é que, diferente de outros, aqui não há gradação de prêmios. Todos recebem a mesma singela homenagem. Porque o objetivo é que aqueles que dedicaram a sua vida, que às vezes perderam a vida, que dedicaram suas atividades para a promoção e defesa dos direitos humanos sejam reconhecidos. O Prêmio Direitos Humanos foi criado tanto para reconhecer, como para incentivar a prática de um direito que é de todos nós, de todo ser humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que este ano completa 70 anos, tem 30 artigos. E traz, entre as garantias, o direito à vida, a segurança pessoal e a liberdade de opinião e expressão. E diz, por exemplo, que ninguém pode ser submetido à escravidão ou à tortura. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, lembrou os desafios que o Brasil ainda precisa vencer. A gente sabe que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, na Constituição avançou muito, que programas foram criados. Mas nós sabemos que o Brasil ainda vive com muita desigualdade, com muita intolerância. E a gente precisa que todos os poderes em conjunto, com a sociedade, trabalhem cada vez mais unidos, para que a gente possa, de fato, ter um país que seja igual e que os direitos de todos os brasileiros sejam mesmo. Há 31 anos, Eunice apresentou como trabalho final do mestrado uma tese pela criminalização da discriminação racial. Um ano após, viu a Constituição Federal incorporar as ideias. A trajetória da professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que une a luta pelas mulheres e contra o racismo, também foi reconhecida com o Prêmio Direitos Humanos. Sempre tive a minha atuação com trabalhos escritos, livros publicados, voltados para a questão dos direitos humanos. Hoje, nos cursos de pós-graduação, desenvolvo uma disciplina que se chama Gênero e Etnia, e tendo a honra de receber pós-graduandos de todo o Brasil envolvidos nessa interlocução Gênero e Etnia. Em Tupi, a pajé Mapuluka Maiurá faz um agradecimento final e diz que espera poder ajudar mais os povos indígenas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-87-87. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.